Na manhã da última segunda-feira, dia 20, um trágico acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de Bárbara Maria Inácio do Nascimento, de 24 anos de idade. O incidente ocorreu próximo à linha 09, na zona rural de Seringueiras. A polícia militar foi acionada e rapidamente foi ao local para averiguar a situação. As vítimas já haviam sido socorridas por uma ambulância do Hospital Municipal de Seringueiras. Mas, infelizmente, Bárbara não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Informações indicam que Bárbara era moradora de São Miguel do Guaporé e recentemente havia inaugurado uma loja de confecções e seringueiras. Ela estava conduzindo uma motocicleta na BR-429 quando ocorreu o acidente. A Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência e está investigando as causas do acidente. O corpo da empresária foi levado para Pimenta Bueno, onde será velado na capela da cidade e, posteriormente, sepultado.